A atualização de um dos melhores bugs de XP Fortnite para vários níveis em segundos, então aperta no like e garanta estar inscrito no canal para as melhores dicas de XP. Você precisa entrar na versão 26 da ilha usando este exato mesmo código desde o lobby e iniciando uma partida privada. Não precisa escrever ou ver que ele aparece sozinho. Assim que o jogo começar, vá correndo no portal dos consumíveis como faço. E se os vídeos do canal te ajudam, coloque o código na mão e na loja de itens para retribuir. Verifica se continua com o código na loja que ele receita a cada 14 dias, irmão. Você precisa interagir com as mesmas máquinas que eu, pois precisa pegar os balões e a mochila jato. Logo, passe novamente pelo portal e vá na parte onde tem duas estátuas do fundação. Presta muita atenção que somente tem um pixel que dá 10 vezes mais XP que o normal. Use o vídeo de referência, pois precisa pular em direção à mesma caixa que marquei. Chegando lá embaixo, você não pode se mexer e tem que usar 3 balões e subir em linha reta. Teu objetivo tem que ser o de bater a cabeça na exata mesma caixa que no vídeo. Quando isso acontecer, solte os balões e espame o botão na mochila jato. Cada vez que bater a cabeça, ganhará XP. Seja com o botão na mochila jato. Você pode se mexer e sair. Obrigado.